Olá, gente! Eu vou aqui estar mostrando um pouquinho das tramas prontas, prontinha pra só chegar, você aplicar no chinelo, são lindas, muito bem feita, tá bom? Pra quem tiver interessado, eu vou estar deixando aqui o link para adquirir, tá bom? Quem tiver interessado é só adquirir. E pra quem ainda não conhece o meu trabalho, eu vou estar deixando sim também as redes sociais, o link das redes sociais, pra você estar dando uma olhadinha, tá bom? Não saia comprando direto de quem vocês não conhecem, sem verificar tudo antes, tá bom? São lindas tramas. Além das tramas, também vendo os chinelos para decorar, chinelos decorado, pérolas, vários produtos, tá bom, gente? Vários produtos para artesanatos. Você vai estar falando direto comigo, Luz Artesanato, tá bom? É o meu contato, que eu vou estar deixando o link. No canal do YouTube, eu também tô ensinando, você está fazendo as peças. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.